Música Música Nossa, bebega Música Música Nossa, tem brincadeira comigo, mano Música Devil's era assim Música Música Mais uma E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô aqui Trazendo pra vocês mais um vídeo de Resenvolved E dessa vez eu tô aqui pra cumprir o desafio E trazer a UnaTank, beleza? Então vamos ver como é que a Una se sai com o Build de Tanque E vamos ver aí se vale a pena mesmo ou não Pra quem tem dúvidas aí, eu uso o Build de Tanque De Glyphus de Joia de Mago, beleza? Eu já trouxe aqui no canal Como é que tá a minha Build de Glyphus de Joia de Mago Bem bacana mesmo Então bora lá galera Hoje não é um dia não muito bom pra mim Porque um dos meus cachorros morreu E eu fiquei muito, muito triste Que ele não era novo pra morrer Era muito lindo, muito bonito E tava na família há 4 anos já Então cara, tenso hein Mas enfim, é vida que segue aí Vamos que vamos, vamos trazer vídeo, vamos fazer conteúdo É nóis galera, vocês são minha família agora hein Ah galera, muito obrigado por ajudar aí o canal A gente chegou a mil inscritos aí Obrigadão por quem tá comentando, por quem tá dando like aí Se inscrevendo Tamo junto hein família Galera É, esse aqui é o meu primeiro vídeo com o celular É, no primeiro vídeo não Já é o segundo, acho que Segundo, terceiro Segundo vídeo ou terceiro Com o meu celular novo Então eu peço que vocês aí me ajudem galera Aqui no Gameplay É E me deixem aí nos comentários aí um feedback De como tá o volume do jogo Enfim, tá ligado? Se tá muito alto o volume do jogo Se precisa baixar um pouco mais Como é que tá a minha voz Entendeu? Essa parada Vamos jogar a Kauneta aqui Tomando bastante cuidado Pra não levar um Um Gank Tô gravando bem cedo esse vídeo galera Então eu não sei como é que vai tá a parada Eu não sei como é que vai tá a parada aqui É Porque pá né Hoje pá A galerinha novinha aqui vai pra escola Às vezes tem uns trollzera Mas enfim Vamos darle FPS tá bem fluido Em 30 FPS ali Nossa, muito bom hein Tá visando o Gank ali né Beleza Acho que vou ser Gankado agora Tá vendo ali o Mauro Sempre preste atenção no mapa hein galera Sempre preste atenção no mapa Nossa A brindade dela pegou aqui Véi Ah O Zé Uti sem querer mano Acredito que eu fiz isso Sem querer o Zé Uti Só foi no bis Cara A pegada do celular é diferente O cara fica Já é de muda pra jogar Tá ligado Sempre trazer o buff pra cá Quando tiver inimigo assim Que é pra eles não roubar Tá ligado Morra aí Otário Isso Vem pra cima aqui Vem E morra aí Boa 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 demais Irmão Nice Nice Valeu Irmão Oi Eu achei que ela ia pra ali Tem que tomar cuidado Que ela dá dano Do nada Dá bastante dano Voltar ali pra base Recuperar um pouco de HP Porque agora eu tô ralado mesmo aqui Só volto pra base Só volto pra base quando é necessário Que tinha ele mesmo Tô economizando o Uti Não Beleza A outra vem seca no bagulho Vamos vir aqui pra cima Vamos ver o que vai dar Beleza Vamos descer aqui Agora pra mid Tanque jogou bem Aquela hora Nossa FPS Tá bem fluido MS também Tá bem baixo Tá gostoso Jogar agora Torre já caiu Vamos subir aqui Com o nosso amigo Nossa Levei ainda Bicha Nossa Tá de brincadeira Comigo Mano Double Zera Assim Mais uma O que que é isso Irmão Cuidado Ui Mais uma torre aqui Se vai Beleza Beleza Carregar aqui Esses minions Tô com vocês Vocês que sabem É parada Beleza Focado aqui no bagulho Beleza Beleza Ó Se renderam Se renderam Sete minutos De jogo Cara Ficamos com Um frag Muito bonito Mano Que que é isso Caraca Velho O time não jogou Bem pra caramba Não tem nem o que dizer O jogo tava rodando Liso 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 Cara Sete Barra zero Completamos Três itens Aí É Muito bom Mesmo Galera Curti Curti Bastante Eu vou mostrar Pra vocês A videozinha Que eu tinha Feito Aqui Penela Tanque Beleza Fiz aqui Vou mostrar Pra vocês Aqui Cadê a Una Essa foi a videozinha Que eu bolei Pra ela Tipo Bem tanque Mesmo Pra tankar Nada de A única Uma das únicas Habilidades Que ia dar Poder de magia Pra ela Aqui É Ser Coroa de Cronos E ser Guardião Gélido Porém Coroa de Cronos Eu nem coloquei Muito pelo poder Eu coloquei Porque ela dá Muita vida E muita mana Porque ao menos 60 de vida E 100 de mana Por segundo Então é muito bom Mesmo E vida Não tem como Tancar sem vida O resto aqui É tudo tanquezeira Mesmo Mas eu Ficou muito Boa mesmo Ficou 7 barra 0 Freg muito Muito bonito Enfim galera Esse foi o video Trazendo aí Una tank Completando o desafio E realmente Vale a pena Una tank Muito obrigado Por ficar até o final Do vídeo Tá bom Quero agradecer Você de coração Porque agora Nós somos mil Galera Mil inscritos A gente tem no canal Uma família de mil pessoas Muito obrigado Do fundo de coração Por todo mundo Que se inscreveu Desde o início Todo mundo Que comentou Todo mundo Que Sei lá Todo mundo Que acreditou No meu trabalho Todo mundo Que curti Meu trabalho Muito obrigado Obrigado mesmo Galera Pode ter certeza Que eu vou honrar Isso Eu vou trazer Muita coisa massa Pra gente Aqui De primeira mão Beleza Muito obrigado Do fundo do coração Tamo junto Se apeca o like Que é pra dar Aquela força Pro canal Compartilha o canal Na site social De vocês Também ajuda muito E se inscreve É claro Se você não é inscrito Pra fazer parte Dessa família Beleza galera E ativa o sininho Pra receber notificação De todo o vídeo novo Beleza Tamo junto Brigadão mesmo Do fundo do coração Galera Até o próximo vídeo De nós E falou